No Silent Hill 2 Remake possui muitos puzzles para você fazer E aqui nesse vídeo eu vou falar quais são todos os códigos de cofres e cadeados Ou seja, nesse vídeo não vai ser todos os puzzles Vai ser apenas cofres e cadeados que envolvam principalmente números Logo no começo do jogo, na porta para o mercado Possui uma tranca com dígitos E aqui pessoal, a senha vai variar dependendo da dificuldade que você escolheu no jogo Se for na dificuldade fácil, o código é 4442 Se for na dificuldade padrão, o código vai ser 4444 Difícil, vai ser 4446 Nesta porta aqui pessoal, que tem um armário, atrás tem uma sala escondida E nessa sala escondida, possui um cofre E a senha desse cofre é Você vai girar 15 para a direita, 11 para a esquerda e depois 13 para a direita Porém, se for na dificuldade padrão ou difícil Então vai ser 13 para a direita, 7 para a esquerda e 11 para a direita Nesta sala que está cheia de mariposas, vai ter um cadeado também com código E nesse cadeado, se for na dificuldade fácil, a senha é 582 Na dificuldade padrão, a senha é 373 E na dificuldade difícil, a senha é 522 Na parte do motel, na pousada de Jack, vai ter um cofre escondido bem aqui embaixo da bancada E o código é, tanto para fácil e padrão, 0451 Porém, se for na dificuldade difícil, é 0533 Logo no começo do hospital Brookhaven Bem aqui na recepção pessoal, possui um cadeado com a senha E a senha é no fácil, 287 Na dificuldade padrão, 724 E na dificuldade difícil, 152 A área do hospital Brookhaven, possui essa parte da enfermagem Uma porta com uma senha E a senha para dificuldade padrão e fácil, é 3578 Porém, na dificuldade difícil, é 7456 Ainda no hospital Brookhaven, bem aqui na sala D1 Você vai ter uma tranca com cadeado E a senha do cadeado é 4 para a direita, 37 para a esquerda e 12 para a direita Isso em qualquer dificuldade Quando você encontrar todos os braceletes aqui desta mão com a chave pessoal Em qualquer dificuldade, a ordem do bracelete é 9245 e 71 Pessoal, na sala do diretor, bem aqui Você vai ter que encontrar uma teclinha para encontrar o puzzle E essa chave do depósito do diretor pessoal Vai ter uma ordem com símbolos E os símbolos que você vai ter que colocar É este que você está vendo agora na tela Ainda no hospital Brookhaven, possui uma caixa acorrentada E nesta caixa possui dois códigos Ao você encontrar a chave para poder abrir aqui a primeira corrente Você libera a primeira corrente Mas o puzzle da esquerda, você vai colocar a senha 1622 Em qualquer dificuldade E na da direita, a senha é 9659 Ainda no hospital Brookhaven, bem aqui tem essa caixinha decorada E a senha para ela é 231 Em qualquer dificuldade Nesta fase da sociedade histórica pessoal Possui um código que você vai ter que digitar Porém, vai ser aleatório E as chances de aparecerem são estes números que estão vendo na tela Então digite esses números um por um até dar certo Na fase do hotel de Lakeville Vai ter uma maleta na sala 205 E a senha para essa maleta é Na dificuldade fácil, Dark Wish Na dificuldade padrão, Did Don E na dificuldade difícil, Lovelust E por último tem um cofre na sala de segurança do hotel de Lakeville E pessoal, acenda esse código Em qualquer dificuldade é 7414 E pronto pessoal, eu sei que tem vários outros puzzles que eu poderia mostrar aqui Tem até maletas que você consegue no New Game Plus Mas eu queria reunir aqui apenas os principais cofres e cadeados Mas caso vocês queiram mais dicas de Silent Hill 2 Remake Comenta aqui embaixo, deixa o like porque dá trabalho reunir todas essas informações E se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de games que nem esta Então até a próxima E falou!